E aí Sim, mas tem a vinheta Aí depois, quando eu me vir na tela Eu começo, não é isso? Não, lindo Não, eu perguntei só pra Bruna isso Assim que eu me vi na tela, eu começo E aí Boa tarde a todas e todos Nós vamos dar início então A literatura Casper de hoje Falando sobre Kim Casborba de Machado de Assis Eu sou o professor Wellington Andrade Sou professor de língua portuguesa da Faculdade Casper Líbero Trabalho aqui há 24 horas E atualmente também sou o diretor da instituição Bom, é um pouco fácil falar do Machado de Assis Que é um grande clássico E um pouco difícil Dada a complexidade dessa obra Eu vou fazer, como sempre eu faço Um apanhado geral Das condições, do contexto sócio-histórico Que levou o Machado a escrever esse livro E também falar especialmente da narrativa do Kim Casborba, certo? Normalmente o Kim Casborba é um livro eclipsado Por outro livro que as pessoas conhecem mais E que acham que é um clássico absoluto Que é o Memórias Póstumas de Brascubas Entretanto, boa parte da crítica Acredita que o Kim Casborba é tão bom Quanto o Memórias Póstumas E a partir dele Se podem fazer discussões tão complexas e ricas Pro entendimento da literatura brasileira E da cultura brasileira Tanto quanto o Memórias Póstumas Vamos começar então Vou pedir aqui pra vocês exibirem o primeiro slide Desta tarde A gente vai falar sobre a porta de entrada do Machado de Assis Que é o da leitura agradável Tem mais um próximo slide aí, por favor? É o terceiro Aquele slide que começa com a leitura agradável Bom, o Machado de Assis Ele é dono de uma filosofia ácida É um escritor que além de narrar Também está sempre refletindo Sempre levando o leitor A estabelecer um pensamento, digamos assim Complexo E essa filosofia não é uma filosofia contemplativa É uma filosofia que faz críticas Usa do sarcasmo Usa da ironia Que é a grande figura que ele usa o tempo todo Da qual ele faz uso o tempo todo Acontece que essa filosofia é expressa de modo elegante e comedido O Machado de Assis é um autor, digamos, contido Ele não comete grandes arroubos como o narrador E aí, é desse estilo ou dessa qualidade Que nós podemos dizer que a leitura do Machado de Assis É uma experiência sempre agradável Se o sujeito quer assistir alguma coisa Tratar alguma coisa com um bom humor Ele pode ler um conto, um romance do Machado de Assis Uma crônica Porque sempre será um modo bastante agradável de leitura Entretanto, muitos leitores acreditam que isso é o projeto dele Que essa operação, que para nós tem um fôlego curto Seria o grande projeto literário dele Não É uma obra que vai muito além dos aforismos Aquelas frases, aquelas sentenças, aquelas máximas Que são sempre apresentadas de modo A um certo desencantamento da vida A uma certa desilusão do que seja a civilização, o homem E essa filosofia vai sempre muito além das situações psicológicas ambíguas As personagens, prestem atenção nisso Quando vocês forem ler ou reler qualquer obra do Machado de Assis Especialmente o Kim Casborba, claro, porque é o tema desse encontro aqui As personagens têm uma ambiguidade Elas lidam com uma espécie de faceta da alma humana E também lidam com a sua faceta contrária Aqui no Kim Casborba, talvez o exemplo melhor seja a da personagem Sofia Embora o próprio Kim Casborba, o próprio título do romance Também aponte para essa ambiguidade Bom, falando sobre o humor O humor do Machado de Assis é um humor clássico Muita gente se dirige a esse autor Pedindo assim, se abastecendo dessa literatura Que é positiva, que é engraçada, que é bem humorada Mas é um humor, digamos assim, que tem uma tradição bastante específica Na literatura brasileira, na cultura brasileira A ironia machadiana, diz um grande crítico literário Que é o Albert Schwartz Nasce da observação do enviesamento das formas modernas Para atender aos interesses locais Ironia, a rigor É uma figura Que mostra que Uma coisa que é muito séria Muito dramática, muito grave Quando entendida na sua superfície Ela pode ser alvo de riso Ela pode ser motivo de riso Ou muitas vezes de chacota Ironia é arte da profundidade Você rir na superfície Quando a rigor você deveria estar angustiado Porque aquele problema, aquela questão É muito mais grave do que você imaginava A ironia machadiana surge, segundo Robert Schwartz Porque ele percebe o narrador O escritor, primeiramente, como figura Política E depois, então, o narrador Como figura literária Ele percebe que nós temos aqui no Brasil O Brasil do século XIX Parece que muito pouca coisa mudou De lá para cá Tem um enviesamento das formas estrangeiras Que chegam aqui E se acomodam E ganham, né O famoso A famosa cor local O famoso traço local E aí, desse descompasso Entre um ideal humanístico Um ideal progressista Um ideal, digamos que filosófico Reflexivo De mais alta envergadura Europeu Quando chega num país De terceiro mundo Num país da periferia do capitalismo É a imagem que o Robert Schwartz usa Esses valores são deturpados Eles sofrem um tipo de deturpação E ganham, né Então, uma condição De um aculturamento Na sociedade brasileira A ironia machadiana É uma ironia do tipo Voltaire Ele faz uma espécie de Homenagem indireta Ao grande ironista Da literatura francesa Da filosofia francesa Que é o Voltaire E também ele bebe Na fonte de um humor inglês Nós dizemos, muitas vezes Que o humor machadiano Não é propriamente brasileiro Ele tem uma Ele usa Uma, digamos que Uma temática brasileira Muitas vezes Mas a forma desse humor É uma forma basicamente europeia O narrador machadiano Isso é muito claro No Kim Casborba É um narrador que tem Apetite por destreza Ele é muito destro Ele é muito rápido Ele é muito, digamos que Interessado em muitos assuntos Ele é eclético, certo? E muitas vezes Esse ecletismo Essa super especialização Que ele tem em vários assuntos Ao mesmo tempo Essas coisas são tratadas Em chave de riso Em chave de derrisão Em chave de escárnio Vamos mudar o slide aqui Por favor Ainda falando sobre o humor Os recursos intelectuais Estilísticos das luzes Certo? O machadiano Se diz que ele herdou Do iluminismo francês Digamos, do grande momento Em que a cultura europeia Organiza todo o pensamento E toda a tradição greco-latina E depois a tradição medieval O renascimento E todo esse caos de cultura Vem se desenvolvendo Através dos séculos E aí se chega A uma ideia da ilustração Do iluminismo Do apego à razão esclarecida Esse humor machadiano Faz desse substrato Dessa base da civilização O palco para o entendimento Digamos, das coisas Que não dão certo Das coisas que não são Iluministas Ou não são iluminadas Não são claras Não são, digamos Que racionais Vindas do Brasil O Schwartz também usa a expressão Racionalismo à brasileira A nossa razão tem muito de absurdo Tem muito de nonsense Muitas vezes O narrador tem uma conduta Ilustrada O narrador manja De muitos assuntos Quando vocês leem Logo nas primeiras páginas Vocês percebem que o narrador Do Kim Casborba Conhece literatura Conhece filosofia É um homem versado Em muitos assuntos Certo? Então ele seria alguém Considerado Alguém de respeito Por outro lado Muitas vezes Quando ele usa O excesso de citações Que ele faz Quando ele faz referências Excessivas A uma cultura Que muitas vezes Quase que é livresca É enciclopédica Essa competência dele Digamos que intelectual Vira trombolho Vira digamos que excesso Vira entulho discursivo Se você vai conversar com um sujeito Um sujeito que começa A usar de muita teoria E a usar de muitas citações E a citar muitas obras Que ele leu Ou muitas coisas Que não são dele Que ele cita Assim de enfileirada Você percebe que o sujeito Ele está na verdade Não é Muitas vezes Ele não é uma pessoa culta Ele é muitas vezes Alguém com excesso de informação Pedante muitas vezes também Um sujeito talvez Soberbo no seu conhecimento Que não aplica esse conhecimento Para as coisas práticas Ou pelo menos Para uma conversa direta Mudando aqui o slide O humor então nasce Das aquisições do ocidente moderno Certo? Quando o narrador machadiano Percebe alguma coisa Que na cultura europeia É um padrão Ele percebe também Que aqui ao chegar Essa ocorrência Ela ganha Como eu estou dizendo aqui O tempo todo As cores locais Ela se abrasileira E aí ela vira uma coisa Talvez muito Tipicamente Folclórica Ou brasileira Muitas vezes No mau sentido O machado de Assis Também faz com que O narrador machadiano Tenha um traço da cultura Como ornamento Como isso aqui Como um anel Cultura não é alguma coisa essencial A essência Seria aquilo que é fundamental Do homem A cultura Para o narrador machadiano É somente Também Um penduricalho Alguma coisa Que você pode tirar E não vai fazer falta Especialmente Certo? É um saber De tipo ibérico É uma cultura Que se diz Que os portugueses E os espanhóis Tinham Ainda no século XIX É um traço cultural Importante no Brasil Ainda hoje Muitas pessoas Querem ser chamadas De doutor Quando não tem Nenhum diploma Por exemplo De doutorado Ou não são médicos Ou não são advogados Mas querem É muito comum No trato pessoal Alguém mais Subordinado A uma figura De autoridade Chamar essa pessoa De doutor Ou de madame Ou de excelência Quando muitas vezes Essa pessoa Não corresponde A esse tratamento Porque nós temos Mesmo uma cultura Digamos De traço Ornamental A gente não entende Direito O que é cultura Quais são as relações Culturais legítimas E está sempre Imaginando Que é importante Que é culto Que é chique Que é de bom tom Você sofisticar Muitas vezes O traço cultural No capítulo 53 Aqui nessa edição Da Penguin Books Companhia das Letras O narrador Faz uma defesa Do riso Vou abrir aqui Para vocês Página 127 E aqui O próprio narrador Interrompe a matéria Narrada É muito comum Isso É um traço Da condição machadiana Ele interrompe A matéria narrada E ele começa Então fazer Digamos que Uma pequena pensata A respeito Do que seja o riso Perdoem-lhe Esse riso Bem sei Que o desassossego A noite mal passada O terror da opinião Tudo contrasta Com esse riso inoportuno Mas leitora amada Talvez a senhora Nunca visse cair Um carteiro Os deuses de Homero E mais Eram deuses Debatiam uma vez No Olimpo E gravemente E até furiosamente Vejam o tempo todo Ele faz interrupções Ele faz interferências Na narrativa E começa A citar Homero Começa a citar Um saber Muitas vezes Anterior Imemorial Querendo fazer Com que esse regime De cultura Da tradição De dados Geográficos E cronológicos Muito anteriores Muito distantes Dele Faça um sentido Dentro da narrativa Bom O narrador machadiano Está digamos Fazendo uso De uma tradição literária Se diz que ele é um narrador Que de certa maneira Usa da metalinguagem É um livro É um romance Que faz referência A outros livros A outros romances A poemas A contos Então é um narrador Em diálogo constante Com a própria tradição literária Vejam só Dona Tunica Se puder mudar aí Por favor O slide Dona Tunica Sentiu o grasnar Do velho corvo Da desesperança Quote The Raven Nevermore Aqui o Machado de Assis O narrador Melhor dizendo Está citando Um famoso poema Do Edgar Allan Poe O Corvo Certo? Do qual inclusive Ele foi tradutor Para o português Um pouco mais à frente Castas Estrelas É assim que lhes chama O Telo Terrível E Tristan Schend O Jovial Ele está fazendo referência Concreta, direta A um grande romance Da literatura irlandesa Do século anterior Ao Machado de Assis A vida e a opinião A vida e as opiniões Perdão Do cavaleiro Tristan Schend Do escritor Lauren Cisterne Então vejam Citar o Poe Citar o Lauren Cisterne Não faz muito sentido Não é digamos Que uma condição Obrigatória Para que a narração Avance Para que essa Essa trama Se desenvolva Mas o narrador O tempo todo Está pedindo Digamos que licença Para o leitor Para dizer Veja como eu sou oculto Veja como eu conheço Muito literatura Veja como sou uma pessoa Ilustrada Ainda na sequência O portador da minha carta Trouxe esta E deixou-a cair Aqui é uma situação Muito indireta A um golpe de efeito Do romantismo Muitas vezes Do teatro romântico também Que são as cartas trocadas E aí por meio De uma carta trocada Alguém Inadvertidamente Deixa cair uma correspondência Uma outra pessoa Pega aquela correspondência Que não era para ela pegar E aí a leitura Daquela carta Secreta Daquela mensagem secreta Faz o sujeito Descobrir Alguma coisa Para a qual ele não estava Digamos preparado E a narrativa Ganha Ela se desenvolve A partir desse golpe de efeito Então propriamente O narrador machadiano Também gosta de fazer Fazer uso De golpes de efeito Brincando Com a estética romântica Com uma estética Que não é propriamente A do machado Nesse romance aqui Kim Casborba Ainda falando Da tradição literária Há entre o céu Mudando de slide Por favor Há entre o céu E a terra Muitas mais ruas Do que sonha A tua filosofia Aqui é uma citação Quase que literal Da famosa frase Do Hamlet Do príncipe Hamlet Na tragédia De mesmo nome De William Shakespeare Certo? Ainda continuando No registro shakespeariano Desvario Embora lá Tenha seu método Aqui é o que o Polônio diz Para a mãe do Hamlet E também um pouco depois Na tragédia do Shakespeare E aqui uma outra citação A um escritor famoso É uma obra importante Rubião Tantas frases compôs Ruminou Que acabou por escrever Todos os livros Que lera Aqui é uma citação Cifrada ao Don Quixote De La Mancha Do Miguel de Cervantes Que de tanto ler livros De cavalaria Secou-se-lhe o cérebro Então vejam que Esse narrador Ele exige de nós Uma prontidão Uma atenção Para as coisas Digamos que narradas Para as coisas Que ele está dizendo De maneira Ou cifrada Ou direta Ou indireta Ou dissimulada Um leitor mais atento Percebe as referências Uma boa edição Também prefere Dar para você As referências Fala Caro leitor O narrador Está fazendo essa citação Machado de Assis Está brincando Está jogando Com essa possibilidade Com esse sentido Vamos falar especialmente Da técnica Qual que é a técnica Machado de Ana É uma técnica Que não é dele Especialmente Mas que ele usa Com muita maestria Sugerir as coisas Mais tremendas Mais terríveis Mais assustadoras Da maneira mais cândida Mais leve possível Como os ironistas Do século XVIII Fizeram Certo? Ou seja Estabelecer um contraste Entre a normalidade essencial Ou em sugerir Sob aparência do contrário Que o ato excepcional É normal E anormal Seria o ato corriqueiro Vejam Essa técnica Ela se desenvolve A partir de uma observação Da realidade Sociocultural brasileira Sociopolítica brasileira Que não mudou muito Certo? Machado infelizmente É um autor Absolutamente nosso contemporâneo O que ele descobre lá O que ele percebe No século XIX No Brasil Há uma confusão O normal Passa a ser excepcional O normal É o sujeito Talvez ser honesto Mas no Brasil Quem é honesto É uma exceção É a excepcionalidade E o excepcional É o normal Aquilo que não deveria Fazer parte Digamos Da ordem Pública Da ordem Do entendimento público É tratado Como se fosse Uma coisa Absolutamente normal E aí ele vê isso Lá no século XIX Como base Da constituição Da sociedade brasileira E ele quer chamar A atenção justamente Para isso Como ele faz a denúncia Com discurso inflamado Indignado Convocando a população A pegarem armas Não Ele faz sempre A partir da ironia E a ironia Sempre é Digamos que o desvão O desequilíbrio Ele fala de uma coisa Muito triste De uma maneira De uma maneira engraçada Vou me antecipar aqui Para não parecer Que eu estou falando De coisas Talvez muito etéreas Mas a maneira A maneira como ele vai lidando Com a loucura Do Rubião No romance É uma coisa É uma coisa absolutamente Digamos que irônica Comedida É Vira quase que uma piada De salão A despeito dele estar comunicando Uma coisa terrível Esse homem está se alienando Esse homem está ficando louco Esse homem perdeu os amigos Esse homem perdeu o dinheiro Esse homem perdeu as suas origens Ele saiu da sua barbacena Original Natal Foi para o Rio de Janeiro Não se encontrou Naquela sociedade Está sofrendo Mas o narrador Conta isso para a gente Sempre de maneira Muito superficial Muito amena Muito cândida Muito digamos que Amparada Pela via do humor Certo? Ainda pensando na técnica Machadiana Os mais desagradáveis E os mais terríveis Personagens São burgueses Impecáveis Eles estão absolutamente Entrosados No modus vivendi Da sua classe E da sociedade brasileira Isso também é terrível Se vocês tiverem interesse Aqui fica como recomendação Do encontro de hoje Leiam um conto A causa secreta Um conto do Machado Assis Em que o sujeito É um sujeito Totalmente entronizado Normalizado E normatizado Na sociedade brasileira E ele faz coisas terríveis Quando ele se fecha No seu escritório A mulher desconfia Das coisas terríveis Que ele faz E aí um dia Ela surpreende Então ele Numa atitude Absolutamente contraditória Com a persona pública Com a figura pública Que ele vinha tendo Até então Ainda pensando na técnica Machado não aderiu Às modas Machado não O próximo slide Por favor O Machado Não se manteve Preso ao realismo Digamos Naturalismo Que lhe é Contemporâneo Certo? E aí se diz assim Ele cultivou Uma técnica arcaica Ele está sempre Voltado para trás Ele é um escritor Que não olha para frente Em termos de inovação Estilística Ou formal Ele prefere fazer uso Da técnica Do humorismo inglês Do humorismo francês Da ironia greco-latina Ele tem essa Propensão A voltar ao passado Ele gosta do fragmento Ele gosta da incompletude E ele adora Intervir na narrativa Nada Mais antinaturalista Antirrealista O realismo Propunha então Que o narrador Saísse da matéria narrada E o leitor Tivesse a impressão De que aquela história Está se contando Por ela mesma Que haveria Digamos Um ponto de vista Fora da narrativa Que organizaria Todos os eventos E o leitor Entraria em contato Com aquilo Como se tenta fazer Hoje com o jornalismo Que pretende Fazer com que a notícia Se conte ao leitor Sem intervenção direta Do jornalista O Machado faz isso Mais ou menos E Perdão Ele não faz isso Ele faz o contrário Ele faz o tempo todo A interferência A intromissão A bisbilhotice Desse narrador Que chama atenção Para o fato De que a literatura É literatura E está sendo organizada Por um modo narrativo Por um foco narrativo Nada mais distante Estou aqui no slide Do narrador machadiano Do que preconizava Flaubert O grande escritor Do realismo francês O autor deve estar Na sua obra Como Deus no universo Presente em toda parte Mas visível em arte Em parte alguma Aí faltou um P É parte alguma Vejam que o Machado Está presente o tempo todo Em todas as partes Do romance Kim Casborba Quais são os grandes temas Da obra machadiana Que aparecem aqui Especialmente no Kim Casborba Um dos problemas Fundamentais Da obra machadiana É o da identidade Quem sou eu O que sou eu Vamos facilitar aqui A apreensão Por parte de vocês Nós temos uma dificuldade De entendimento Logo no romance Logo no título do romance Porque não sabemos De quem o romance Está tratando Kim Casborba Seria o homem Ou seria o cão Seria o filósofo Ou seria o cachorro Certo? O Rubião É alguém Que é uma pessoa É um professor É do interior do Brasil De Barbacena Minas Gerais E ele ganha uma condição Por um golpe de sorte Ele ganha uma fortuna Do seu amigo Kim Casborba Ele é obrigado A herdar o cachorro também Não só A fortuna Ou melhor Fazer uso da fortuna Implica levar o cão Para casa O cão tem o mesmo nome Do amigo Novamente Pensando nessa condição De ambiguidade E aí a partir Dessa experiência Ele vira uma outra pessoa Que ele não era Na Barbacena E aí ele Parece que a gente percebe Que ele não está Se ajustando A essa sua nova personalidade O problema da personalidade É do entendimento De quem sou eu Ou o que sou eu Sob a forma branda É o problema Da divisão do ser Ou do desdobramento Da personalidade O Rubião Ele tem vontade Ele tem fumos De ser um jornalista De ser um político De ser um nobre De ser um benemérito Mas a rigor No fundo No fundo Ele é aquele velho Professor provinciano Aquele sujeito do interior Aquele sujeito Digamos que tem uma Ingenuidade Para as coisas E essa ingenuidade É massacrada Quando ele chega Diante da corte Cujo modo de vida O modo de vida Burguês Cosmopolita Parece que Solapa Toda a possibilidade De surgimento Ou de manutenção Da velha personalidade Do Rubião Sob a forma extrema É o problema Dos limites Da razão E da loucura Aqui é perfeito Para o Guincas Borba Nós percebemos Que alguma coisa Acontece ali E ele começa A se achar O Napoleão III Ele começa A pedir para o barbeiro Fazer o cavanhaque Que o Napoleão III Usa Ele começa A ser tratado Ou tratar as pessoas Com esse delírio De grandeza Mas vejam Tem uma ironia aqui Porque é um delírio De grandeza Mas não tanto Ele não sonha Em ser o Napoleão I O Napoleão O famoso Ele sonha Em ser o Napoleão III Ele já está Numa terceira ordem Num terceiro nível Abaixo Do grande Napoleão E a alienação Psiquiátrica Corresponde Certas alienações No sentido Social e moral É perfeito isso Talvez seja A coisa mais complexa Que eu vou falar aqui O personagem Enlouquece No plano pessoal A gente não sabe direito Por que Talvez pelo amor Não correspondido Mas não fica tão claro isso Não é um motivo direto O amor que ele tem Pela Sofia Não é correspondido Em algum momento Ele se aliena Então Psiquiátricamente Em função dessa recusa Em função dessa dor Por outro lado Existe uma alienação Política Uma alienação social Uma alienação moral Também E a gente vai discutir Isso É um pouco Mais pra frente Bom Ainda pensando nos temas Outro problema Machadiano É um sentimento profundo Da relatividade total Dos atos Da impossibilidade De conceituá-los Adequadamente Dá lugar ao sentimento Do absurdo Do ato sem origem E do juízo Sem fundamento Que é a mola Por exemplo Do Kafka Que é posterior Vejam que o Machado de Assis Tem uma 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 envergadura Digamos literária Que muitas vezes É usada posteriormente Por autores Que vieram depois dele E aí fizeram Deram continuidade Sem conhecê-lo O Kafka Certamente não conhecia o Machado de Assis Deram continuidade A essa Envergadura A essa complexidade literária Aqui alguma coisa Aparece Na narrativa Que nos leva a experimentar A situação do absurdo É nonsense E ao mesmo tempo É absurdo Esse homem está absolutamente Digamos que Dissociado De um mecanismo Psicológico Mecanismo social Legítimo Ele acaba virando Alguma coisa Que se desconecta Da sua própria personalidade E ele vive uma experiência Dos atos Propriamente Vividos de maneira Aleatória Outro tema Aqui também bastante claro No romance A transformação do homem Em objeto do homem A gente percebe em algum momento Que o casal Palha Não tem interesse Humanista Humanístico Afetivo Pelo Rubião Eles tem um interesse Econômico E mais pra frente O romance faz isso Sempre como Uma coisa discreta Como um moto contínuo Muito Quase que invisível A gente percebe Que inclusive O Rubião Emprestou grandes somas De dinheiro Para o casal Palha Para o Cristiano Palha E é por isso Inclusive Que eles não podem romper Amizade Depois da história Malfadada Da 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 declaração Que o Rubião Faz para a Sofia Ele se apaixona Mesmo e faz Essa declaração Ela pede então Para romper Para o marido romper A relação com aquele Possível Pretendente Amante Ele diz Meu bem Eu não posso fazer isso Porque ele me emprestou dinheiro Eu não consegui pagar ainda Vejam então Que há uma alienação Econômica também De certa maneira Há um interesse econômico Que o tempo todo Transforma o homem Em objeto do homem É o ganho O lucro O prestígio A soberania Do interesse São as molas Que predominam Em Quincas Borba É uma história de amor? É É uma história De loucura? É Mas a rigor É uma história De uma sociedade Interdependente Uma sociedade De figuras De pessoas Interdependentes Que valorizam Sobre a maneira O ganho O lucro O prestígio E o interesse Interesse É soberano Vale mais Você se aproximar De alguém Porque você tem Um interesse Por essa pessoa E é um interesse Econômico Um interesse Financeiro Um interesse Material Do que propriamente Um interesse De saber Se ela está bem Se ela precisa De alguma coisa Do ponto de vista Da solidariedade Quincas Borba Ele é tratado Como doido E por isso mesmo Machadianamente Lúcido Isso é uma Essa é uma definição Do John Gladson Outro grande crítico Literário inglês Que se dedica A estudar A obra do Machado De Assis O Quincas Borba Apareceu no romance Anterior Memórias Póstumas De Brascubas Certo? A primeira alusão Que se faz a ele lá É um amigo de escola Uma flor O Quincas Primeira aparição Com um mendigo Um encontro Depois tem um episódio Famoso do furto Ele abraça o amigo O Brascubas E rouba o relógio Do Brascubas Depois tem uma virada Do Quincas O Brascubas recebe Uma carta extraordinária E aí nessa carta O Quincas Borba Define a sua filosofia Vira um filósofo Defende o humanitismo E logo depois Ele se aliena Ele enlouquece Certo? Quais são as três perspectivas Da prosa machadiana? A condição humana Então o Machado de Assis Sempre quer discutir Quer fazer uma grande inquirição O que é o homem afinal E como o homem Como o projeto existencial Está vivendo Está, digamos, em relação com ele mesmo E com os outros Essa é uma perspectiva A segunda perspectiva É a feição psicológica A ideia é O que é o homem Na sua subjetividade? O que difere um homem do outro? O que o homem tem Digamos, na sua alma No seu espírito Não do ponto de vista religioso E sim do ponto de vista Da sua constituição interior A sua interioridade A sua intimidade E por fim Outra perspectiva É a da característica brasileira Quem é o tipo brasileiro? Quem é o tipo que vive No Rio de Janeiro Que vive num país tropical Que vive num país Que imita os modos Burgueses e europeus Mas a rigor É um país escravocrata Latifundiário Que tem uma natureza pujante Em torno das pessoas Como é essa medida De ser brasileiro Sobretudo no século XIX A gente pode pensar Que há um diálogo famoso No capítulo 46 Que é o diálogo Entre o mendigo e o céu Na página 75 Vou ler aqui pra vocês Porque esse é um diálogo Sob a condição humana Certo? Eu acho que eu tô Na página errada Mas eu vou reproduzir pra vocês Porque esse diálogo É bastante famoso O mendigo É uma interrupção Que acontece Digamos, na narrativa Não tem nada a ver Com a história Do Rubião e da Sofia E do Cristiano Palha Um mendigo Está se ajeitando pra dormir Ali num lugar Digamos, né? Precário Mas antes de dormir Ele olha pro céu E ele diz então Você, por favor Não me caia Durante a noite Sobre mim E o céu olha pra baixo E diz pro mendigo E você não ouse me escalar Vejam que é uma situação Que não faz parte da narrativa De maneira geral Tem uma dimensão Humana Maior Uma envergadura maior É um homem Conversando com o céu Conversando com a bóba da celeste E ali Eles propõem Digamos que um acordo De cavaleiros Em que nem o mendigo Pode subir E nem o céu pode cair Cada coisa no seu lugar Como se houvesse Uma espécie de leitura cósmica O cosmos Está disposto De uma maneira Em que Os planetas Os entes Todas as matérias Ocupam lugares definidos E que não podem Digamos Ultrapassar aqueles lugares Essa observação Digamos Da realidade astronômica Feita pelos gregos Há muito tempo Deu a ideia De justiça A gente usa Muitas vezes A palavra justo No sentido De um adjetivo Que é aquilo Que está colado Ao corpo Uma calça justa Uma roupa justa E essa Daí que vem a ideia De justiça Dos gregos Cada astro Está no seu lugar Cumpre a sua rota Cada elemento Da natureza Cumpre a sua rota E esses elementos Não podem Digamos Sair da sua rota Sair do seu espaço E invadir a rota do outro Quando você invade A rota do outro Você está sendo injusto Você está cometendo Uma injustiça Você está saindo Da sua proporção Da justeza das coisas Digamos Do lugar Que lhe cabe No cosmos Essa é uma Aqui no Machado de Assis No Kim Casborba É um belo Digamos que apólogo Brincando um pouco Com a ideia De que cada coisa Fica no seu lugar O céu não cai O mendigo não sobe Bom Continuando aqui Nessa perspectiva humana O narrador diz Mais pra frente Que sabe a aranha A respeito de Mozart Ele faz uma Consideração Sobre a música Clássica O gato Que nunca leu o cante É talvez um animal Metafísico Ele cita O filósofo alemão Que desenvolveu A metafísica Na modernidade E brinca Faz isso Uma espécie de piada Certo? Há um famoso Diálogo das Rosas Em que se descreve A Sofia A Sofia é descrita Pela ambiguidade As Rosas é que descrevem A Sofia Quando ela passa Por elas ali E ali é uma bela Caracterização psicológica Dessa personagem Digamos que Tão ambígua Tão complexa Tão rica E pra citar Algum exemplo Da característica brasileira Eu lembraria Do episódio Da glória de empréstimo Do menino Que restitui o chapéu Quando o Rubião Salva o Deolindo De um atropelamento Vindo de uma sede Ele consegue salvar a criança E aí nesse ato impensado Que ele até poderia Ter se machucado Ele perde o chapéu E um menininho Que está passando por ali Pega o chapéu E entrega Pro Rubião E o narrador diz isso Parecia que aquela entrega Aquele ato de entregar o chapéu Fazia com que aquele menino Se sentisse Participando do ato De salvamento em si O que o Machado Chama em crônicas Inclusive De glória de empréstimo Nós no Brasil Não temos muitas vezes O poder Não temos muitas vezes A vivência A experiência do poder Mas gostamos De estar perto dali Gostamos de pedir Emprestado A glória dos outros Nas redes sociais Isso acontece Isso é uma realidade Absolutamente cotidiana E massiva Eu não sou famoso Mas adoro seguir As pessoas famosas Porque parece então Que eu quase que privo Da fama que elas têm Da beleza que elas têm Do sucesso Da alegria que elas têm A chave desse comportamento Se chama Pro Machado de Assis Glória de empréstimo O humanitismo Talvez seja O assunto mais candente Mais rico Para debatermos aqui O filósofo Kim Casborba Inventa Uma filosofia A qual ele batiza De humanitismo Não é humanismo Certo? É humanitismo É uma sátira O que a crítica diz? É uma sátira Ao positivismo A corrente moral Que passou por científica No século XIX A doutrina moral E também é uma sátira Ao naturalismo filosófico Do século XIX Principalmente Sob o aspecto Da teoria darwiniana Que tinha chegado Já fazia tempos E que estava Digamos que fazendo Com que a sociedade Revisse a sua perspectiva Puxa vida Então o Darwin Prova que na vida biológica O mais bem adaptado Sobrevive Será que na vida social Também é assim? Nós sabemos que é Os mais bem adaptados Os ricos Os que detêm Os meios de produção Os que detêm Digamos que A força financeira Os mecanismos De financiamento Econômicos Eles sobrevivem Os pobres Tendem a Digamos né Ficar para trás Na corrida Da evolução das espécies Então o humanitismo Ao vencedor As batatas Seria uma espécie De brincadeira De sátira Essas duas correntes Ao darwinismo Biológico Que acaba impactando Muito fortemente O tecido social Ao darwinismo social Nascido do darwinismo Biológico E ao positivismo Cujo Lema da nossa bandeira Diz especialmente Ordem e progresso Está ligado Ao lema da bandeira Que muitas vezes Confunde De moralidade Com ciência Com racionalidade O humanitismo Também é um elogio De uma sociedade Hierárquica E ritualizada Cada um no seu lugar Sociedade hierárquica Certo? Precisamos disputar As batatas Precisamos Na verdade O mais forte Vai ganhar as batatas Ao vencedor As batatas Da mesma maneira Que o céu Diz lá para o mendigo Cada um no seu lugar Fica lá embaixo E eu fico aqui em cima Certo? É também Uma espécie de defesa De um egoísmo sofisticado Por isso que desperta Tanto interesse Em Brascubas E modela O Cristiano Paglia O Cristiano Paglia Não é um intelectual Ele não tem paciência Para discutir as coisas Da intelectualidade Mas ele é Digamos fruto direto Dessa teoria Desenvolvida Pelo Kim Casborba Porque ele é O próprio sujeito Humanitista Ele é sujeito Interessado É a revista Competitivo Digamos que frio Nas relações Afetivas E ele é objetivo Ele traça um objetivo Que é enriquecer Ele quer fazer Inclusive negócios Com bancos estrangeiros E ele está em rota De ascensão Digamos que irrefreável Ao longo do romance Ainda pensando No humanitismo Humanitas Diz Diz a narrativa Perdão É o princípio da vida E existe também No cão Ao vencido Ódio Com paixão Ao vencedor As batatas Vejam como Esse humanitismo Essa filosofia Esse empenho Que estrutura A atuação Do filósofo Kim Casborba Incide De maneira Trágica Sobre o Rubião O Rubião Herda A fortuna Ele é um herdeiro Universal Do seu amigo Kim Casborba Ele herda A fortuna Ele herda O cachorro E ele herda A loucura Do Kim Casborba Há um travo amargo Aí De tragédia De ironia De desilusão Alguém Que é um herdeiro Universal Herda todo o dinheiro Mas herda também Coisas Digamos que Imateriais O sujeito era louco Ele ironicamente Tratou de ser louco Também Herdou essa loucura Certo O amor e o romance Surgem romanticamente De mãos Perdão O amor e a loucura Surgem romanticamente De mãos dadas No romance Mas o baixo contínuo Da obra É ambição econômica Da qual O Rubião Se torna instrumento O Rubião Em algum momento A gente percebe Que ele não tem Outra função Que não seja Ser um instrumento Para a ascensão Vertiginosa Irrefreável Do casal Palha Certo Vejam que ironia Como queria A filosofia Do humanitismo Palha E Sofia Terminam livros Ricos Dentro da mais Perfeita Normalidade social Já os fracos Rubião E os puros Rubião São sutilmente Manipulados Como coisas E postos de lado Pelo próprio Mecanismo O destino O destino de Rubião O Rubião Digamos que ganha A fortuna do amigo Mas é obrigado A obter do amigo Esse animal Para poder fazer Juiz A fortuna Por outro lado Vou me antecipar aqui Quem não leu Infelizmente Vou ter que praticar Um spoiler Por outro lado Depois ele se julga Imperador Ele ascende É uma condição especial Pouquíssima gente Na humanidade Já teve a experiência De ter vivido Como imperador Ter colocado Uma coroa na cabeça E ele morre Como um cão Ele está no plano médio Se eleva Depois então Ele cai E encontra a derrocada Lá ao final Certo Então Se diz que o cachorro É um instrumento Não só Da brincadeira Tem aqui O cão Quincas Borba E suas ideias De cachorro É um episódio famoso Disso aqui Poeira de ideias A melancolia Da paixão De o narrador Está em nós mesmos Enquanto que Atribuí-la Ao cão É deixá-la Fora de nós Vejam Eu coloquei aqui No próximo slide Uma coisa curiosa O livro Em outras traduções Para outras línguas Ele tem o nome De Quincas Borba Em francês O filósofo Ou o cachorro Vejam lá A primeira A primeira imagem À esquerda Certo Então Na língua francesa Talvez o nome Quincas Borba Não faça tanto sentido E aí Porque é um nome Português Um nome Difícil de ser pronunciado Talvez pela prosódia francesa E aí tem uma brincadeira Também de No próprio título Se dizer Esse Quincas Borba Seria o filósofo Ou o cachorro Mesma coisa Na versão italiana Na tradução Para o italiano Que é aí A imagem do meio Só que aí É uma pergunta Para os franceses É uma definição É uma afirmação O filósofo Ou o cão Para os italianos É Luomo ou il cane É uma pergunta É o homem ou o cão O Joaquim Borba Aí o Joaquim vira Joaquim E em inglês A mesma coisa Também como pergunta Filósofo or dog Certo? Mesma coisa Sempre brincando Com a ideia De que essa dúvida Cheia de subentendidos Organiza toda a narrativa Bom Há uma leitura Feita pelo John Gladson Bastante interessante Muito complexa E muito rica E muito boa A respeito de O Quincas Borba Ser O romance Tratar de uma certa Configuração política Do Brasil Certo? Então O John Gladson Vai digamos assim No detalhe da narrativa Para poder sustentar A sua tese Os anos durante Os quais transcorre As ações Foram decisivos Para o Brasil A guerra do Paraguai Até 1870 É uma boa questão Inclusive para o vestibular Fazer uma pergunta Sobre literatura E história do Brasil Ao mesmo tempo A lei do ventre livre 1871 A mudança de governo Com a assunção Do velho líder Do partido conservador O Visconde de Itaboruai 1868 Entretanto Um certo Em certo sentido Nada fundamental Parece ter acontecido Apesar de serem anos decisivos Esses assuntos Não tomam a frente No romance Não Não são tratados Digamos Na sua importância Histórica Dentro do romance A política Isso é bem interessante No romance Parece ser alheia A preocupação Das pessoas Vídeos assuntos gerais Era tratado No capítulo 21 Como a política São assuntos gerais Não é o mais relevante Certo? Vejam também Que interessante Na caracterização Dos personagens Macedianos Todos os políticos De Machado São fracassados Como todos Os seus homens De negócios São bem sucedidos O Machado vê Que a política É terreno Para o quixotismo Para a ilusão Para a desilusão Da vida E o negócio A economia O empreendimento A atenção nos mercados É a mola propulsora Da vida Tem aqui Digamos Uma ironia Também Em relação a isso Quais são os matizes De uma sociedade Progressista Essa sociedade É complexa O Machado Faz uma espécie De apresentação Da ida Do rubião Para a corte E com todos Os personagens Em volta Dele Que dependem Dele Em muitos momentos Ou que interagem Com ele Especialmente Como é que ele Apresenta isso? É uma sociedade Que está em vias De chegar ao progresso Embora seja escravocrata Embora seja Latifundiária Uma civilização Escravocrata E latifundiária Um grupo de pessoas Com uma múltipla E complicada interação Leiam ou releiam o romance Com essa perspectiva Todos dependem uns dos outros Certo? Unidas numa sociedade Em que as diferenças De classe existem Mas em que podem ser Encontrados meios Para atravessar Águas traiçoeiras Moças provincianas Podem aprender Aprender francês E piano Certo? Maria Benedita Humildes comerciantes Ex-seminaristas Podem aspirar A possuir bancos Cristiano Palha Filhas de funcionários públicos Podem aspirar A organizar comissões De caridade Sofia Palha Vejam que É uma sociedade Que mostra mais ou menos Uma certa mobilidade Eles estão É um país Que está Não é um país rico Naturalmente Mas é um país Que está em vias De se desenvolver E aí uma classe média Vem, né Digamos que Se organizando E é por laços Não de solidariedade Mas de interesse econômico Muitas vezes Travestidos Ironicamente Sarcasticamente De solidariedade O que não é É sempre um interesse econômico Mas eles vão crescendo juntos E aqueles que não se adaptam A esse movimento Progressista Eles vão sendo alijados Vão sendo alienados Vão sendo colocados de lado Da engrenagem social Do mecanismo social Ainda pensando nos mecanismos De uma sociedade Progressista O casamento Do Carlos Maria Com a Maria Benedita É o produto desigual De uma riqueza E pobreza Igualmente herdadas E merecidas Característico De uma sociedade Que confunde Golpe de fortuna Com estabilidade econômica Não é uma sociedade Fica muito claro Isso na trajetória Do Rubião Em que as pessoas Trabalham Trabalham Produzem Produzem E aí Produzem tanto O excedente Fica para a vida social Fica para o outro Fica para a sociedade Não É golpe de fortuna É golpe de sorte Certo A Maria Benedita Muda de posição social Porque ela se casa O casamento é um golpe Absolutamente não Produzido pelo trabalho Não é regular Como trabalho O Rubião enriquece Por um golpe de fortuna Porque também ganha Digamos Uma herança Não é pela regularidade Do seu trabalho Se ele continuasse Como professor em Barbacena Certamente ele seria O homem humilde Provinciano Que ele era Antes de ganhar a fortuna Vou me encaminhar Aqui para o final Para a gente fazer Abrir para perguntas Mas ainda pensando Na teoria do John Gladson Ele faz uma brincadeira De que Uma aproximação Digamos que Em termos lúdicos De jogo Que lá no Brascubas A palavra Brás Reproduzia Fragmentariamente A palavra Brasil Certo Da mesma maneira Que aqui O Rubião Lembra um pouco A Rubiácea A planta do café Então ele diz O John Gladson É uma hipótese Não é aquele que é Comprovar que isso De fato aconteça Mas ele arrisca Essa hipótese De que o romance Trata mesmo De uma matéria política A loucura de Rubião Diz o John Gladson É uma expressão De sentido histórico Do Brasil O Brasil também Parece estar enlouquecendo No século XIX Certo Na primeira versão Aí para você Sustentar bem uma tese Você precisa Ter elementos Articulados Elementos Seguros Na primeira versão A personagem A personagem Chamava-se Rubião José de Castro Depois mudou Para Pedro Rubião De Alvarenga Muito próximo De Pedro de Alcântara O imperador do Brasil O último imperador do Brasil A identificação De Rubião Com Napoleão É curiosa E é irônica Porque ele imita Uma imitação Ele não quer imitar O original Como nós já falamos Ele imita alguém De terceira linha De terceira ordem Qual que é a aproximação Que o John Gladstone Faz entre o Rubião E o Brasil Como o país Rubião Enriqueceu subitamente E desperdiçaram Essa fortuna Deixando-se esbulhar Por capitalistas Cujos verdadeiros Interesses Estão no exterior Vejam que o Brasil Também está Numa rota De um conserto Internacional das nações Mas como uma espécie De párea Como uma espécie De Persona Não grata Na ordem das nações Ele é explorado Ele é motivo De interesses econômicos Naquela ocasião Da Inglaterra Sobretudo Um pouco também Da França Mas mais da Inglaterra Que vem o Brasil Como instrumento De enriquecimento Europeu Propriamente Há um dilema Do Machado de Assis Em mostrar A loucura de Rubião Certo? Não se mostram As verdadeiras razões De por que O Rubião enlouquece Não fica claro O que o narrador Mostra São os efeitos Da loucura São os sintomas Da loucura Mas nunca O que levou Aquele homem A de fato Enlouquecer Certo? Simplesmente O narrador Dá por explicada A doença E focaliza Os sintomas Já que a doença É social Não É psicológica Essa é a tese Do John Gladson Muito interessante Muito Digamos que É Sofisticada Para o entendimento Do romance Certo? E aí a pergunta Que ele faz é Seria então Rubião Um esquizofrênico Político Certo? Um homem Com ideais elevados Mas ao mesmo tempo Pouco realistas Alguém que pensa Está sempre com a cabeça Nas nuvens Mas não tem Propriamente Um exercício De uma De uma vivência Social cotidiana Realista Talvez Seja uma alusão Uma alegoria Do Brasil Que tem ideais Elevados De ordem E progresso Mas vive ainda Sobre as coisas Mais atrasadas Que o século XIX Produziu Escravidão Que o século XIX Perdão Manteve Escravidão E latifúndio Certo? Essas são as ordens Digamos Mais arcaicas Mais primitivas A serem combatidas E a gente pensa No futuro Acreditando ainda Que não temos Compromisso Com a modernidade A mesma coisa Do Brasil contemporâneo Falamos de um Brasil Que vai entrar No conceito das nações No terceiro milênio E temos grandes Complexos de favelas Brasil afora Temos uma injustiça social Que graça De cabo a rabo Temos assim Vontade de sermos Modernos E somos ainda arcaicos Porque não sabemos Lidar com a pobreza Com a injustiça social E com toda a sorte De mazelas Que herdamos Dos nossos antepassados A melancolia E o tédio do Rubião Rubião é um personagem Melancólico Ele se entristece Ele vai se fechando Ele vai, digamos Se fechando em copas E não conseguindo Mais se relacionar Com aquela sociedade Talvez seja De participar Ou não Dos brilhos Da corte Do brilho da corte Ou mais genericamente Da sociedade Do esquema Europeizante Da sociedade Brasileira Que imitava Modos De conduta Europeus Rubião Percebe talvez A fraseologia A casca Fazer a citação A gente ainda hoje Adora dizer Que foi pra Disney Que conhece Que fez uma viagem Muito rápida Mas conheceu a Europa De cabo a rabo Em dez dias A gente tem essa predileção Pelo estrangeiro A gente fala Ah, mas lá fora Ah, nos Estados Unidos É assim Nossa Na Europa é assado A gente ainda tem Essa propensão A acreditar que o estrangeiro O que vem O elemento exterior A nós É um elemento de prestígio E o nosso elemento É um elemento Digamos, né De precariedade Talvez o Rubião Não tenha feito bem Essa tarefa de casa E não tenha entendido Que é preciso ser um pouco Talvez Palavroso Retórico Para poder Talvez Participar Dos brilhos da corte É para terminar O Machado O romance E os valores Da burguesia Os grandes temas Do Kim Casborba São a carreira social A força do dinheiro O embate Entre aristocracia E burguesia O antagonismo Entre amor E conveniência Vocação E ganha-pão Esses são os valores De um grande romance Que parece ser um romance De amor e de loucura Mas a rigor Está disfarçando Esses assuntos Para assuntos Mais interessantes A civilização Burguesa O Machado Faz uma crítica Muito grande A civilização Do modo burguês Está apoiada Na regularidade Do trabalho O Rubião Não trabalha O Cristiano Palha Sim Na propriedade Privada Certo? Na continuidade Da pessoa jurídica O Rubião Não tem herdeiros Não tem herdeiros Não casa Não consegue dar continuidade Aos seus próprios bens No casamento Cristiano Palha E a Sofia Palha Fazem isso muito bem Eles se casam E o casamento Vira uma empresa Um empreendimento Na ética Da responsabilidade O Rubião Não tem nenhuma responsabilidade Ele gasta dinheiro E ele se deixa esbulhar Como nós falamos aqui E nas finalidades conscientes O casal Palha Tem uma finalidade consciente Enriquecer Custe o que custar Passando por cima De quem for Certo? O Rubião não Para terminar Família Nessa perspectiva burguesa É penhor de altruísmo Família Propõe Digamos que Sustentação de valores Egoísmo É penhor de inteligência Ser egoísta Então parece ser Muito inteligente Os dois juntos São a perfeição A família Palha É a própria O egoísmo Digamos E o altruísmo De braços dados Dissimulados Propondo Sustentando Na verdade Muita hipocrisia social Eu paro por aqui Vou mostrar o último slide Por favor Só para dizer Os autores Apresentar para vocês Os autores Nos quais eu me baseei Ó O Antônio Cândido Um grande crítico literário brasileiro É que tem um artigo Chamado Esquema de Machado de Assis Brilhante Muitas coisas eu peguei daqui É sobretudo A questão da Característica brasileira Afeição psicológica E a condição humana John Gletson Falei bastante dele aqui também Machado de Assis Ficção e história O próprio Machado de Assis É editado pela Penguin Books Aqui Está comigo E o Schwartz Roberto Schwartz Vencedor às batatas Forma literária E processo social Nos inícios do romance brasileiro Usei outros autores também Mas esses são aqueles Que me guiaram Nessa apresentação sintética Para vocês Vamos agora abrir Para as perguntas de vocês Ok Temos perguntas? Temos Por enquanto Três perguntas iniciais Vou lê-las aqui Quando aparecer na minha tela Vou guardar só um pouquinho aqui Por favor Enquanto as perguntas Aparecem aqui No monitor Para que eu possa lê-las E responder a elas Tem uma pergunta aqui Mas eu não estou conseguindo Ela está desfocada Não consigo ler Dá para passar um pouco mais Para o lado direito Aqui para mim Por favor Não sei Porque eu não consigo ler Boa parte das perguntas Um segundo só Por favor Sim Professor O Rubião é como Agora está centralizado Só falta dar continuidade A pergunta Professor O Rubião É como que o resultado Do que aconteceria Se o mendigo Subisse ao céu Nossa, ótima analogia Cada um deve se manter Em seu lugar E como ele não o fez Sofreu as consequências Morrendo louco E miserável Olha Perfeita a sua consideração A rigor O romance Ele trabalha com várias formas Digamos que Entrecortadas E uma delas Só esperar um pouquinho A segunda pergunta Para poder responder Obrigado Essa matriz Digamos Narrativa Do mendigo e o céu Talvez reproduzam mesmo O grande movimento Do livro Que é O Rubião Ousou Sair de um lugar Que Que era Que lhe era da competência O chão do mendigo E ousou escalar o céu Infelizmente O céu caiu sobre ele Essa relação Muito boa Vejam que aí Existe uma 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 relação Direta entre A condição humana O céu Brincando Conversando Com o mendigo A característica brasileira Certo Um brasileiro Provinciano Um brasileiro pobre Um brasileiro do interior Tentando se passar por alguém Que ele não é E a característica psicológica Alguém que é um sujeito Melancólico Triste Solitário Digamos também Provinciano Que de repente Faz parte Integra Uma corte Faustosa Opulenta Rica Tal Com a qual ele não consegue se relacionar Aqui as três características Do Antônio Cândido Se ajustam perfeitamente Na sua leitura Que mais uma vez É perfeita Brilhante Parabéns Júlia Fernandes Professor Então Quando Rubião Dizia que a Sofia Tinha sentimentos Por ele Era tudo invenção Da cabeça dele Não sabemos Não sabemos A Sofia É uma personagem Ambígua Certo Pedir só para um pouco A pergunta aqui Obrigado A Sofia É uma personagem Ambígua Eu leitor Eu Wellington Tenho a impressão De que a Sofia Se apaixonou por ele Sim Em algum momento Fica claro Que ela também tem um interesse Para além do interesse econômico Mas a personagem É tão bem matizada É tão bem Desenhada Pelo autor E ela é considerada Uma grande personagem Machadiana Tanto quanto a Capitu Por exemplo Que a gente não tem certeza A gente não sabe O narrador não abre Os sentimentos O coração da Sofia Para dizer Puxa Estou em dúvida Entre meu marido E esse homem Que me atrai Então pode ser Que seja uma projeção Digamos Alucinada Do Rubião Mas pode ser Que o Rubião Tenha percebido Tenha intuído Uma certa paixão Que ele tenta corresponder E não consegue Gabriel Cavalieri Professor A narrativa Mostrando a ideia De classe média De sempre buscar Se enriquecer Mas não efetua De fato Certo Já que só se enriquece Com golpes de fortuna E ideias fora do lugar Ótima pergunta também Então A rigor O narrador Fala de um modo burguês O burguês É aquele que acredita Na regularidade do trabalho Na continuidade Da pessoa jurídica No casamento E tal E aí ele mostra Que algumas pessoas São anti-burguesas Por excelência O Rubião Não seria um burguês Porque ele não trabalha Ele vive De expedientes Digamos Da sorte De maneira aleatória Ele se acha Mais nobre Do que de fato ele é Tanto que o dinheiro dele Acaba Então aqui tem um modo O grande casal burguês A narrativa É o Cristiano Pali E a Sofia Eles são mesmo É o casal burguês E o Carlos Maria E a Maria Benedita também Mas menos a Maria Benedita Porque ela só Só entra nessa ordem Burguesa Por um golpe Digamos Aleatório Que é o casamento Embora o casamento Seja muito Uma instituição Cultural Muito bem apropriada Também para O universo burguês Certo E assim O anti-burgues Por excelência do romance É o Rubião Temos mais perguntas Luísa de Souza Paiva Professor Como podemos usar Os excessos E o detalhismo machadiano Para o entendimento Da obra Nossa Muito bom Então O excesso aqui Se dá Pela quantidade De detalhes Literários Filosóficos Podemos chamar De culturais Certo Que não fazem parte Da narrativa em si A gente pode ler o romance Em duas perspectivas Há uma narrativa Que conta de um homem A história de um homem Que se apaixona Por uma mulher casada Ela não corresponde Ou corresponde Mas não deixa claro isso Ele então enlouquece Enlouquece Na mesma medida Em que ele também Perde tudo Ele vai sendo expropriado Explorado pelo amigo Pelo melhor amigo Que ele acha Que é o melhor amigo Essa é uma narrativa Certo E ela é mais simples Ela é mais enxuta A gente pode reduzir Esse romance Para um terço dele Lateralmente a isso Paralelamente a isso O narrador vai dizendo Olha como eu conheço Shakespeare Homero Cervantes Voltaire Kant E aí começa toda Uma espécie de excesso Discursivo Mas que na verdade Não é Propriamente para encher Linguiça Certo? É para mostrar Que muitas vezes O modo de relacionamento Nosso Brasileiro Com a cultura É um modo ornamental É um modo somente Ilusório É um modo Muitas vezes É hipócrita De querer afetar Uma coisa Que eu não sou É a rigor O Nardão Poderia se preocupar Mais em falar Sobre o sofrimento Do Rubião Ele prefere Fazer Do sofrimento Do Rubião Um detalhe Dentro da lógica Discursiva dele Que é muito maior Ele prefere Dar uma aula Sobre literatura Propriamente Tem muita Tem muita De ironia Aí Nesse aspecto Temos mais Vai entrar Aqui no monitor Podemos dizer Que a ironia Nas relações Rubião É o Brasil Cristiano Faz menção A religião E Sofia Filosofia E ciência E no fim O Brasil Acaba Mas ciência E religião Prevalecem Essa leitura É muito interessante Você faz uma leitura Boa Que eu não citei aqui Mas Sofia É conhecimento em grego Então vejam Tem uma ironia aí É um professor Que se apaixona Pelo conhecimento A rigor Mas ele não é correspondido O professor Rubião Se apaixona Pela mulher Chamada Sofia Que em grego Significa conhecimento Filosofia Amor pelo conhecimento E aí ele não é correspondido Certo? O cristiano Nessa ordem Ele é um materialista Ele é um sujeito Digamos Que não tem Nenhuma espiritualidade Entre ela e ele Entre a Sofia E o Rubião Perdão Melhor dizendo Existe uma ligação Digamos espiritual Existe um amor Existe uma intimidade Que está subentendida Não que está dada Mas está subentendida E o cristiano É somente O aspecto Eminentemente material Certo? E aí O que prevalece Na sociedade burguesa Não sei se é no Brasil Do jeito que você está dizendo Talvez seja assim Mas na sociedade burguesa É o apego Aos bens materiais A espiritualidade O conhecimento O amor Pela cultura Ficam em segundo plano Nós vivemos Esse drama hoje O nosso materialismo Digitalizado Leva a gente A ter muitas coisas Muitos bens materiais E talvez as nossas relações Humanas Sentimentais Baseadas em afeto Estejam sendo colocadas Em segundo plano Por exemplo Então o Rubião O Rubião é o Brasil Eu concordo Com a tese Do John Gladson Certo? E aí A ciência Me parece que não prevalece O que prevalece É moral É uma certa ordem moral Que finge ser ciência Mas o que prevalece mesmo É o interesse econômico É a mola propulsora Do romance Tudo bem? Acho que não temos Mais perguntas Então Mais perguntas Vou encerrar aqui O nosso encontro Muito obrigado pela companhia Pelas perguntas Que foram ótimas Como sempre E aí Chamando a atenção Para vocês Que os livros Podem ser cobrados No vestibular A partir de questões Digamos transversais Eu posso fazer uma pergunta Eu digo A comissão que faz as questões Pode fazer uma pergunta Diretamente da narrativa Mas associando-a também Ao contexto histórico Cultural Ou a uma outra obra Ou até Alguma condição da atualidade Tá bom? Nos encontramos Mais para frente Para falar sobre a redação Aí teremos um encontro Sobre redação É dia 6 14 Dia 14 de outubro Teremos o Redação Casper Que é um encontro bem legal Porque vocês tiram Muitas dúvidas comigo O que o vestibular da Casper Exige Pede Espera De um sujeito Que vai trabalhar Com comunicação Sejam as quatro áreas Especificamente Certo? Muito obrigado Uma boa tarde para vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau